Durante toda esta semana, representantes da Marinha do Brasil estão aqui em Marabá realizando o treinamento para aquaviários. 30 condutores de rabetas e barcos que fazem transporte de veranistas aqui no Rio Tocantins estão passando por esse treinamento que inclui noções de primeiro socorro e também de mecânicas de motores. O treinamento começou na segunda-feira e se encerra nesta sexta-feira. Agora pela manhã, eles participaram da prova final do curso, uma prova teórica. E à tarde, eles terão uma aula prática. Os representantes da Marinha que estão à frente do curso não são autorizados a gravar entrevistas, mas nos informaram que treinamentos dessa natureza sempre ocorrem de acordo com a demanda dos municípios. Ou seja, toda vez que o município pede que seja realizado esse tipo de curso, a Marinha envia seus representantes para nortear os barqueiros e rabeteiros que fazem o transporte dos veranistas para que se tenha um veraneio mais seguro, já que todos estão passando por esse tipo de treinamento. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho para a TV Correio. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho para a TV Correio.